Oi gente, algumas pessoas me pediram e eu vou estar aqui ensinando a fazer o poster do Game of Thrones do Winter is Here Só que eu vou estar usando um PSD pronto A ADM do site, da página do Face do Game of Thrones Brasil, ela postou o link O link do Mega, aí é só baixar o link, daí você já baixa o PSD pronto Você só precisa ter o Photoshop que você vai estar conseguindo fazer o poster Aí é só baixar, no caso aqui eu já baixei Tá aqui Vou abrir pra vocês Verem certinho No caso eu estou usando o Photoshop CC O Photoshop não interfere, por causa que as ferramentas que você vai usar são bem básicas Então o modelo do Photoshop, se ele é mais novo ou mais antigo, não vai diferenciar tanto Vou esperar abrir aqui Aí apareceu essa janelinha aqui, é só apertar em OK e deixar aqui atribuir RGB OK Aí já vai estar tudo prontinho, já vem as letras, já vem o logo da GBO, já vem o olho, o fundo, tudo certinho O que você vai fazer? Você vai vir aqui em arquivo, abrir, CTRL O Você vai vir e vai clicar numa foto, no caso eu peguei essa, essa foto de um amigo meu Ela vai abrir aqui O que eu faço? Eu vim aqui, dou dois cliques E aperto OK Que vai destravar, sai aquele cadeadinho Você vem aqui na setinha e vai arrastar a foto pro layer do lado Converter, OK Aqui, a foto vai estar aqui Ela está aqui em cima Você vai ver que está escrito aqui, acima da foto e abaixo da foto Você vai pegar isso aqui e vai trazer ele pro meio Aí a foto vai estar aqui, vai estar acima e abaixo, certinho Você vai continuar mexendo na foto Agora, pra mexer na foto, colocar ela certinho Você vai apertar CTRL T Que daí vai aparecer essa aba aqui, lateral CTRL T ou você pode vir aqui em transformação livre Aí é só ajustar a foto, aumentar, diminuir Depende do tamanho da sua foto Eu vou aumentar um pouquinho aqui pra preencher melhor o espaço Cuidado pra não deixar a pessoa muito gordinha, né Porque Sempre mantendo o padrão Apliquei aqui, diminui um pouco o zoom pra eu conseguir mexer melhor CTRL T novamente Vamos aumentando Aí no caso, você já aumentou, você aperta ENTER só pra concluir E você viu que a letra ficou em cima do olho E o olho ficou lá pra cima O que você faz? Você vem aqui em cima da foto Vai abrir a abinha Você vai vir, aqui onde está escrito, vou interessar Nessa caixinha de texto E vai vir com a setinha E vai abaixar Você vai conseguir mexer isso aqui Abaixou, colocou no lugar onde você quer Você fecha e volta Pra camada da foto Você vem aqui na ferramenta Borracha No caso, tá selecionado essa daqui Que ela Ela dá uma esfumaçada, né Fica melhor Dá uma aumentadinha E você vai apagar Aqui Cuidado pra não apagar O rosto da pessoa Senão vai acontecer isso E não é legal, né Então você vai apagando as laterais Pra aparecer o fundo Aqui Bonitinho Rapidinho Agora vamos pra parte do olho Do olho Você vem aqui na camada 13 Que é a camada do olho Aí você vai na setinha E você vai conseguir Mexer o olho O olho Ele vem no tamanho Bem grande Então o que você vai fazer? Deixa eu dar um zoom aqui Pra facilitar Vem aqui e tá o olho Faço a mesma coisa Eu vou aqui em editar Transformação livre E eu vou aqui Tá mexendo no olho Deixando no tamanho certinho Que é o olho Aperto um enter Tá meio torto isso daqui Aumentar um pouquinho Aí ó Quando você ver que ficou certinho Tá pronto Só dá um Uma diminuída aqui E tá pronto É isso Você vem aqui em arquivo Salvar como Aqui Você só mudar pra JPG JPG Mudar o nome aqui E salvar Ok E pronto Aí fecha E clica não Porque senão você vai salvar O PSD Desse jeito Já com a foto da pessoa Então se você for fazer outra foto Fica ruim pra você Então é melhor não salvar E se você quiser fazer outra Aí fica certinho Aí como ficou A foto Pra vocês E aí E aí